Fala galera linda deste canal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana Opaleira e hoje trouxe vocês comigo para um evento muito legal que é do grupo Opala Resenha. Estamos aqui na garagem 55 e tem um carro mais lindo que o outro. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, deixem aquele like para dar aquela força, sugestões de novos vídeos aqui embaixo nos comentários e também compartilhem com os amigos que ajudam bastante. Bora lá assistir o vídeo! Bom gente, nós estamos aqui na garagem 55, depois nós vamos lá para a Lapa, na São Walter, mostrando os carros lá para vocês, que são super diferentes também. E depois, se der certo, a gente vai passar em um outro lugar e eu ainda não vou falar, tem que assistir até o final, hein? Para a gente ver se vai dar certo. Vou começar com esse aqui super basiquinho, né? Só que não, coisa mais linda. Impecável. E aqui tem o Voyage, o Paraty, mas a maioria é Opala. Gente, só tem umas lágrimas aqui, vocês não têm noção. Não sei. Gente, olha que lindo. E aí, olha que lindo. E aí? Olha, oi é! Olha gente, além dos carros que estão em exposição, os carros da galera Tem também os carros em exposição da garagem 55 Então tem vários carros aqui, por exemplo, todos esses buscas são daqui, tem mais pra lá Tem essa mequinha aqui básica Gente, olha a coisa mais linda isso aqui, foi só isso E aqui tem muito legal, tem vários restaurantes Tem as motos aqui, Misericorda Várias, ó E é super legal que você pode chegar pertinho, ó Que é livre E aí tem esse corredor E é muito legal que eles alugam o espaço pra você fazer eventos Eu mesma já fiz com um alemão, uma vez Acho que foi ano passado, ou retrasado E é muito legal Várias lojinhas, restaurantes Tá fechado, acho que vai abrir só mais tarde Mais alguns carros aqui, gente E um mais legal que o outro, ó Pra quem não sabe, a garagem 55 fica localizada na Moca Tem estacionamento pra você deixar o seu carro Que é muito legal Bom, galera, acabamos de sair aqui do evento da... Do Opala Resenha Estamos indo pra São Walter, dar um oizinho lá pra galera E é isso, espero que vocês estejam gostando de acompanhar o dia com a gente E o evento aqui foi muito legal A galera é muito querida O pessoal é muito bacana Então fica a dica pra vocês E irem no próximo Tchau, tchau, tchau Não gostou não Acabamos de chegar na São Walter E tá assim, gente O evento tá muito legal E... Tem carro pra todos os estilos Carros rebaixados, novos, antigos Super raros Então eu vou tentar gravar aqui pra vocês um pouquinho de cada coisa E é isso Ó, gente, esse carro novo Carro do Seagull Aqui é muito legal Ai, que fofuxo Ó, balizeira ela, hein Tudo bem que a baguera é grande Mas o alemão e a caral estão lá no fundo Ó, o Zopalão aqui, ó Marcando presença O Xandeiro RS A Brasiliana ali Ó, o Zopalão tá em peso aqui, gente O xavetinho igualzinho Nossa, lindo demais Gente, olha só onde eu estou No galpão do alemão E da Carol Obrigado pela visita, Ana Obrigada pelo convite Estou me sentindo super VIP Quer guardar o palão aqui? Já deixa aqui pra sempre Guarda, a gente vai embora de Uber Eu falei pra Carol Que você precisa padrinho Meu carro Que tem várias coisas pra arrumar Bora, bora Eu tô numa fase meio difícil Ah, não Mas é Se não tem problema Não tem graça Quando acaba os problemas Pega a graça Tem que montar outra Pra se foder com outra É É isso Acaba de arrumar uma coisa Já tem que arrumar outra É assim, é assim E agora, gente Acabou de chegar de um evento Eles vão guardar todas as joias Aqui no galpão E eu vou mostrar pra vocês Mas, gente Tá muito lindo aqui Olha só os detalhes Depois eu mostro pra vocês Ai, que lindo Faz personalizado Você pode escrever Faz uma roda também Muito linda Ó, a Carol tava me explicando Dessa cara Olha aqui Mais ou menos 700 cavalos Nessa joia aqui Eu vou até abrir aqui Pra tirar Mas tá impecável Essa daqui era do Toretto Nessa não Essa tem o dobro da força da pele Nessa aqui Ô, alemão Você quer dirigir meu carro Pra você ver como tá ruim? Aí, mais um opalinha Gente Esses caras são maravilhosos Esse aqui é mais originalzinho, né Olha só A tapestaria dele Coisa mais linda Ah, eles são incríveis, né Esse aqui, ó Esse aqui é o namorado E a cara é o namorado É o namorado Qual que é o nome dele? Não, é o Bejo também Ou Bejo Ou a Bejo Tem que dar um nominho pra eles Olha que lindo o motor dele Vocês já fizeram o motor Tudo bem Ele era 4 cilindros E a gente colocou 6 cilindros Então esse aqui é o motor Ó, nós estamos no evento Com a marronzinha E o azul Ó, as crianças já estão Todas de pijama agora, ó Todo mundo protegido Cada um com sua capinha Bom, gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Estamos finalizando o vídeo Com o quê? Com o meu marido dirigindo Porque hoje Tem perrengue também Já era o volante do motor Aí eu tô traumatizada E deixei eu dirigir agora Quando o carro tá ruim Aí você tem o direito de dirigir Ah, mas É, mas você é sangue frio Eu já ia chorar Já ia me desesperar Você não Não se importa não Se o carro morrer Você vai ficar de novo Também está de triste E aí É, mas você tem o tempo Tipo 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 Tipo